Esquece suas cores, parece a saudade Sua beijo, tá na vontade, tu gosta só de mim E uma cama retorna de mim se afar Essa sozinha não deixa louco A nossa, eu te falei, o que eu ia dar certo Fica com ele, quem quer é você Isso não é amor, a pena ir e me alcançar Solução, chora, chora, quer embora Eu sei, eu sei, o que eu ia dar certo E eu tô aqui, tô aqui Te esperado, vou dar ruído Essa sozinha, a vontade, a dor, a dor, a dor, a dor Esquece suas cores, parece a saudade